Carro zero? Juro zero? É pra já! Luciano, mais um aí, ó! Pode passar, Zezé! Manda pra cá que eu realizo! Consórcio Embracon? Gente, Embracon Fácil não para de realizar o sonho do carro zero! HB20 a partir de 433 mensais! Novo Gol a partir de 371 mensais! Palio Fire a partir de 340 mensais! Já falou que é Juro Zero, né, Zezé? Claro, né, Luciano? Ligue agora pro seu carro novo! A gente atende! Embracon Fácil!